Olá meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre meus produtos de skin care Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice, sou apaixonada pelo mundo da moda, da beleza Amo viajar, aliás, que não ama né? E aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso Antes de começar o vídeo, aproveite e se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu gostar de vídeos novos Compartilha com alguma amiga que vai gostar desse vídeo, vai gostar do meu canal Já aproveite e compartilha com ela, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e mais E já me segue no Instagram, estou postando vários conteúdos incríveis por lá Então vamos começar o vídeo Antes, vou conversar pra vocês que eu não tinha o hábito de cuidar da minha pele Quer dizer, eu tinha o hábito, mas não como tem hoje em dia Eu antigamente, eu malha e malha usava um sabonete Eu sempre usava demaquilante pra tirar maquiagem, mas não usava sabonete pra limpar o demaquilante E acho que só o que eu usava era um hidratante, um protetor solar e um esfoliante uma vez por semana Era isso basicamente o que acontecia com a minha rotina de cuidar da pele E eu vou conversar pra vocês que hoje em dia eu tenho muito produto Claro que não tanto, né? Mas eu tenho bastante produto e eu trouxe aqui esse vídeo pra mostrar pra vocês Justamente pra contar os produtos que eu uso, contar a minha experiência com eles Pra mostrar pra vocês se vocês conhecem ou não Então, lembrando que não sou nenhuma experta no assunto Vocês têm que procurar o dermatologista de vocês, tá? Eu só vou... não vou indicar produto pra vocês Eu só vou contar a minha experiência com os produtos que eu tenho E pra gente trocar experiências e tal Vocês me contam aí qual que é o produto top que vocês já testaram Que eu vou adorar saber Mas é mais ou menos isso É só pra mim compartilhar com vocês os produtos que eu uso Caso vocês usem como tem aí Eu vou mostrar desde o passo de limpar a maquiagem Os produtos que eu tenho Até sabonete, tônico Todos os produtinhos que eu tenho de skincare hoje Eu vou mostrar pra vocês Terminado? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês duas opções de água micelar Que eu amo, não vivo sem Inclusive as duas estão quase acabando Quer dizer, uma tá com mais da metade E a outra realmente tá no final Essa aqui é a que eu mais gosto da vida, assim Eu amo, amo, amo Eu compro sempre lá nos Estados Unidos Mas agora eu fiquei sabendo que chegou no Brasil Então já quero fazer estoque já Essa aqui é a Micelar Cleansing Water da Garnier Ela é all in one Ela é tipo tudo em um Ela tira a máscara à prova d'água Ela limpa e refresca Ela é pros olhos, pra boca e pra face, né? E é pra todo tipo de pele Inclusive pra pele sensível Então eu gosto bastante Dá pra ver nem é que eu gosto Todos os anos que eu vou lá Eu compro sempre esse aqui Eu acho que na última viagem Eu tinha comprado dois Tem um que é esse aqui Que é o azulzinho Que é pra máscara à prova d'água E tem o outro que tinha mais uma função Que agora eu não vou lembrar Mas acho que era um verde Acho maravilhosa essa água Ela tira tudo perfeitamente E aí, pensando que ia acabar esse aqui Eu comprei essa outra da Simple Que é a Micelar Cleansing Water É da Simple É pra peles sensíveis também Eu não tenho peles sensíveis Mas dá pra usar, né? Só que Vou confessar pra vocês Ela não tá tão usada Por quê? Eu acho que ela não tira muito bem o rímel Porque as cílias elas não são à prova d'água Mas eu sinto que ela não Não tira muito bem Não sei por quê Não sei o quê Se é porque ela é uma água micelar mais fraca Não sei A pele ela tira perfeitamente Tipo, deixa limpinha Mas eu sinto que o olho Os cílios E a sombra e tal Eu sinto que ela não tira muito bem Então depois eu tenho que vir com o cotonete E passar pra ela tirar bem Ou eu venho com essa aqui E passo no olho E essa aqui no rosto Porque essa aqui eu sinto que não Não limpa Perfeitamente Daí agora temos as rotinas coreanas E temos também aquele double cleanse Que é você passar um cleansing balm Ou um cleansing serum Ou um cleansing balm E depois também passar o sabonete Que é as rotinas que as coreanas têm E eu comprei lá nos Estados Unidos também Esse Take the Day Off Que é um cleansing balm da Clinique Ele é esse potinho aqui Potinho não, né? Ele é um potão Dá pra ver que eu usei bastante Ainda tem bastante pra usar Eu gosto dele bastante Porque ele tira bem a maquiagem Só que eu acho Eu gosto de usar ele em casa Mas Porque daí tipo Levar um pote em viagem e tal É muito trabalhoso, né? Mas ela é bem Ela é bem ilhãozinha assim Não sei se dá pra ver aí Mas ela é Ela é bem Olhosinha parece Mas ela não deixa a pele oleosa Não sei se tá dando pra ver aí também Acho que aqui dá pra ver Ela é bem Bem oleosa Esse balm aqui Mas ele não fica Não deixa a pele oleosa não Ele tem essa Essa textura mais assim Pra tirar bem a maquiagem mesmo Inclusive lá no meu Instagram Eu tenho um vídeo de rotina Noturna Quem não me segue Segue lá E já vai lá conferir o vídeo Que eu mostro Eu usando Se eu não me engano Esse cleansing balm aqui Ele é muito bom Porque ele derrete E tipo Ele parece que já hidrata a pele Entendeu? Ele não deixa a pele muito seca Depois que tu limpa E ele deixa a pele bem, bem limpa mesmo Claro que depois tem que vir com sabonete E tal Eu dou sempre duas passadas dele Pega um pouco o passo Depois pega mais um pouco o passo mais Porque eu sinto que Às vezes pode ser que ele não tire tão bem Então eu sempre passo duas vezes ele Pra ver se saiu realmente tudo Porque a gente não pode ficar com resíduos na pele, né? Tipo, eu passo mais Mais Ficou a mão mais cheia, assim, a primeira vez Pra tirar bem o grosso mesmo Depois eu passo só um pouquinho Só pra ver se ainda ficou alguma coisa E eu retirar aquele resto de maquiagem Entendeu? Ficou Gosto bastante dele Porque ele é muito, muito, muito bom E aí eu comprei essa Eu tava louca pra testar O da Biore Que é esse aqui Makeup Remover Da Biore Esse aqui Fazia muito tempo que eu queria testar E eu queria esperar acabar o outro Pra poder comprar Mas óbvio que esse potão aqui Não vai acabar nunca, né, gente? Ficou bem antes Então eu comprei mesmo assim Pra testar Já usei acho que umas 4, 5 vezes ele E gostei bastante Só que eu acho que ainda Esse aqui retira muito melhor Do que esse aqui Eu não sei se porque esse aqui é mais em pasta E esse aqui é mais em óleo Pra ver que ele é bem, bem, bem molengo Ele é bem líquido Só que ele é uma textura em gel também Tipo aquele mais oleoso Tipo aquele outro olhinho Ah, gotinho Ai, saiu mais Socorro Ele é assim E eu sinto que aquele lá Ele parece ser mais consistente Obviamente aquele lá é mais consistente, né? Esse aqui Ele não é... Não sinto que tira tão bem Quanto aquele ali Mas dá pro gasto, sabe? Ele é bom também Só que eu acho que esse da Clinique é melhor Mas esses dois aqui É os dois que eu tenho Esse aqui ele é claro É uma versão mais cara Esse aqui é uma versão mais baratinha Eu gosto bastante da Bioré Mas eu vou testar mais E aí depois eu compro pra vocês Mas eu gostei bastante dos dois Recomendo bastante Seguindo Vamos para os sabonetes que eu tenho Eu uso sempre o sabonete com a minha Fóreo Que é a Luna Luna Mili 2 É essa minha E eu gosto bastante Tipo eu sinto total diferença Quando eu uso ela De quando eu não uso ela, sabe? Ela deixa a pele refrescante Assim Tem a sensação de que ela limpa bem a tua pele E também deixa a pele muito lisinha Tipo muito Pele de neném, sabe? Acho muito maravilhoso O efeito que ela dá depois Eu gosto bastante de usar Eu não abuso, tá? Eu não uso ela de manhã e de noite Eu uso ela todos os dias Mas eu só uso ela à noite De manhã Eu geralmente não uso nada Às vezes quando eu acho que a minha pele tá um pouco oleosa Ou tá um pouco suja Além da água Na hora de lavar o rosto Além de passar água Eu passo uma água micelar Eu prefiro passar água micelar Que é pra tirar só Porque tipo À noite eu já limpei Então eu só dormi Então não é pra minha pele tá tão suja Sabe? Porque eu não usei maquiagem Eu já limpei ela Eu só passei os produtos É só pra tirar o grosso dos produtos Que ficaram ali Então geralmente eu uso a água micelar de manhã Se houver necessidade Que às vezes Muitas vezes eu não passo Não passo nada Eu só passo a água Na pia mesmo E era isso E faço a minha rotina da manhã E à noite sempre eu uso a fora e daí Na só à noite Então os sabonetes que eu uso São três Vou mostrar o primeiro que eu mais gosto Que é Inclusive eu já usei dois potes dele Inclusive tem que comprar mais Porque já tá quase no final Que é esse aqui Vitamin C Facial Wash Três em um Daily Detox Da Soap & Glover Ele clareia a pele também Ele tem Ele é sabonete E tem umas esferazinhas Dentro Umas esferas rosas ali Que também já ajuda A dar uma esfoliada Pra regenerar a pele Né? Então eu gosto bastante dele Bastante Tipo é o meu preferido da vida Esse aqui Quando eu passo ele Eu sinto que a minha pele Fica realmente limpa Tipo dá uma refrescada Assim Eu gosto bastante dele Segundo Esse aqui que eu comprei Pra testar agora Tá quase no finalzinho também Mas esse aqui eu tenho outro Com B2 Que é o Incelar Facial Gel Wash Da Simple também Com minerais E extrato de planta Eu gosto dele Não sinto que ele Que ele limpa bem Tão bem a pele Quanto aquele outro Da Soap & Glover Mas eu acho ele Bem bom Tipo assim Quando eu tô com maquiagem E eu preciso limpar Depois a pele Depois que eu tirei a maquiagem Eu gosto bastante De usar esse aqui E quando eu não tô com maquiagem Que é só pra limpar Tipo sujeiras do dia a dia E oleosidade Eu uso esse aqui Que daí pra mim Eu acho que funciona super assim Porque quando eu preciso De uma limpeza mais profunda Eu sinto que aquele Que esse aqui Me ajuda mais Do que aquele ali Por último Comprei pra testar Esse aqui da Chata de Galocha Que é o Sabonete Facial Elimina a oleosidade E as impurezas da pele Fragrança natural Limpeza profunda É um produto hipoalergênico Tem óleo de amenda doce Argila branca Extrato de Blueberry Eu já usei Acho que umas 5, 6 vezes Também Eu vou dar o meu parecer Pra vocês até então Não foi um produto Que eu gostei muito Não sei Não vou dizer com certeza Pra vocês Vou usar mais Mas o cheiro Não me agradou Acho que o cheiro é muito forte Eu não sou sensível Pra cheiro Mas eu não sei O cheiro desse produto Não gostei E não sinto Que ele faz Uma limpeza profunda Realmente Como eu tenho esse aqui Que eu já usei Uso faz muito tempo E eu sinto Que ele dá Aquela limpada Bem assim E deixa a pele Mais refrescante Aquele ele não dá O mesmo efeito Ele limpa Claro Mas eu não sinto Que ele tenha Limpeza profunda Como diz aqui Pra mim Não funciona desse jeito Contem aí Se vocês já testaram Esse produto Se vocês acham Que realmente Ele faz uma limpeza profunda Tipo na minha pele Mesmo usando com a fóreo Que já é uma coisa Que ajuda Pra mim Não funcionou assim Eu vou testar mais E depois eu conto pra vocês Mas não acho Que ele limpa Tanto a pele Assim não Quanto os outros Que eu já comentei Pra vocês Seguindo Eu só tenho Um tônico Que é o que eu uso Geralmente Preciso até comprar mais Quero indicações De vocês Se vocês tiverem Alguma indicação De algum tônico legal Algum tônico bom Vocês me contem aí O que eu tô usando Normalmente Esse glow tonic Da Pixi Pequenininho Quase na metade Também Esse aqui Ele tem 5% de ácido glicólico Ele é um Toner esfoliante Um tônico esfoliante Né E tem 5% de ácido glicólico Ele é um Tônico esfoliante Eu uso ele Sempre depois Que eu limpo a pele Com sabonete Pra ver Se tá limpa Mesmo Que daí O tônico Ele vai tirar O restante Das impurezas Que ficaram no rosto Então é esse aqui Que eu geralmente uso Às vezes eu passo Ele com algodão Passo assim E vou tirando Ou às vezes Eu pressiono Quando eu vejo Que não tem muita sujeira Eu gosto de pressionar ele Pra ele Trazer os benefícios Que ele tem Tem o ácido Ácido glicólico E ele também Umina a pele Como esse aqui Glow Tônico Eu gosto bastante dele Muito, muito, muito bom Seguindo Depois do tônico A gente passa uma água termal As que eu tenho É essa da Evian Que ela hidrata Ela refresca E tonifica Essa aqui da Evian É a que eu geralmente uso E também tenho essa aqui Com É Com oliveira Com ervas E com rose water Da Mario Badesco Esse aqui eu gosto bastante também De Espirrar O cheirinho dela É bem bom E ela Ela tipo Dá uma refrescada Ela dá uma hidratada Na pele Eu gosto bastante Então eu sempre uso isso aí O esfoliante que eu uso Eu tenho um esfoliante específico Que é A marca da Target Que é Up and Up Ele é comparado Ao Fresh Skin Apricot Scrub Da Sun Nives Então ele é Basicamente a mesma coisa Só que uma versão mais barata Do Sun Nives Ele é de Pêssego também Ele é bem grosso Então eu uso ele uma vez por semana E eu gosto que ele realmente Ele é bem, bem, bem grosso mesmo Os outros que eu tinha antigamente Eles eram com as esferas menores E ele não fazia aquela esfoliação Que eu precisava Sabe? Esse aqui ele esfolia bem a pele Então eu uso ele uma vez por semana E eu gosto bastante dele Agora vamos para os produtos de pele Vou mostrar aqui pra vocês O que que eu tenho Eu tenho mais um sabonete Esse aqui Que eu nem uso tanto Que eu ganhei O ano passado Quando a gente foi lá Nos Estados Unidos Eu tinha uns pontos E também era o mesmo Meu adversário Daí eu ganhei essas amostras Na Sephora Que é esse De Deep Cleanse Da Tatcha Queria usar mais Porque os produtos da Tatcha São sensacionais Mas vou usar mais E que eu esqueço Porque eles estão aqui dentro E tem também o Best Número 9 Jelly Cleanser Da Drunk Elephant Esse aqui é o outro sabonete Que eu tenho Não posso falar Muita coisa pra vocês Desse Porque como eu falei Eu esqueço Não uso muito Mas Desses outros produtos Da Drunk Elephant Eu posso falar Pra vocês Porque é muito 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 bom Mas vamos começar Primeiramente Com o Único produto de olhos Que eu tenho É o Corner Eye Stick Da First Aid Beauty Ele é Assim Aí Diz que Ele dá uma Eu acho que ele não é Não é muito tratamento Ele é mais Tipo pra ti Que é aquela coisa Por exemplo Se tu tá com muita olheira Tu passa ele Passa o O Jade Roller Roller Jade Passa aqui Um geladinho E ele meio que Tipo Diminui um pouco A olheira E também Pode passar Antes da maquiagem Pode passar Ele pra Fazer os cuidados Quanto passar Antes de fazer a maquiagem Eu sinto que dá Bastante diferença Eu não sei dizer pra vocês Se ele é de tratamento Porque eu não tenho Caixinha E aqui não diz nada Na hora que eu passo E passo O Roller Ele dá bastante diferença Eu sempre passo Aqui embaixo E aqui em cima E aí vou Com o Roller Ele dá bastante diferença Outros produtinhos Que eu tenho Da Drunk Elephant São combos Eu comprei Os combinhos São dois pro dia E dois pra noite Vou mostrar os dois Pro dia Pra vocês Que eles O que eu acho legal Da Drunk Elephant É que você compra Os cremes deles E você pode fazer Tipo uma mistura De cremes Pra passar junto Então não precisa ser Por exemplo Aqui ó Aqui eu tenho O Be Hydra Intensive Hydration Serum Esse é um serum Hidratante E esse aqui É um serum firmante Esse é firma Dei serum Esse aqui Ele tem 15% De ácido ascórbico Esse que firma E esse Hidratante Tem Pineapple Ceramide E vitamina B Então Um pump De cada um Passa no rosto São dois serums Que agindo juntos Eles dão Um efeito melhor E eles são muito bons São um combinho Que é muito bom Inclusive deve estar acabando Né Porque faz Quase um ano Que eu tenho eles já Mas eu gosto bastante Se não fosse tão caro Eu queria comprar o grande É bem carinho Mas é muito bom Muito bom Gosto bastante E os da noite É o Virgin Marula S.O.I.L.E. E o T.O.C. Frambu Glicolic Night Serum Então É Também É um combinho Que vem Um é pra Equilibrar E provavelmente Hidratar a pele Também Então eles são Esse combo Aqui também Esses dois pequenininhos Também tem tamanho Grande Né Mas pra mim É muito caro E eu gosto Bastante De usar eles E usar o meu Hidratante Que é o Hidrazen Da Lancome É gel hidratante Anti-estresse Ele é muito 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 Bom Vocês não tem noção Do que é esse hidratante É muito bom Eu gosto muito Quando acabar Com certeza Eu vou comprar um novo Porque eu gosto Bastante dele As vezes eu uso O combinho Da manhã E uso esse Do Drunk Elephant As vezes eu uso Aquele combo Deixa eu mostrar pra vocês Fica mais fácil As vezes eu uso O combo Da manhã Com o da Lancome Ou as vezes eu uso O combo Esse aqui Com esse outro Que eu vou falar Pra vocês Que é o Protein Polypeptide Cream Também é da Drunk Elephant Também é uma miniatura E ele é muito bom Também É hidratante Também Quase acabando Tá na metade Eu gosto bastante Ele deixa a pele Super hidratada A minha pele Eu não tenho Que reclamar Ela não é Não é Muito oleosa Quase um dia de calor Ela fica um pouco Ela não aparece espinhas Né Eu não tenho espinhas Não O Alisson as vezes Me incomoda Porque ele fica dizendo Ai tem nascimento Vem espinha Eu falei Não, eu não tenho espinhas Eu tenho bastante cravo Isso é uma coisa que eu tenho As vezes aparece uns milhos Mas isso aí É tipo eu Eu que sou culpada Porque as vezes Eu dou uma Relaxada E não limpo Tanto a pele Quanto deveria Mas Maquiagem eu sempre tiro Nunca fico de maquiagem Nunca Posso não passar o sabonete Depois Fazer todos Cuidados Porque aí eu tô cansada Mas a maquiagem Nunca Deixo de tirar E as vezes Eu uso o noturno Os dois combinhos noturnos Com o Lancome Ou também Eu tenho o outro Noturno Que é O Water Sleep Mask Da Laneige Esse aqui Esse aqui vocês não tem noção Pode usar só ele Pro dia que a tua pele Tá muito Craquenta Assim Passa ele Passa um hidratante Mas se a tua pele Tá de boa É só pra passar Pra hidratar E tal Não tá com necessidade extrema Faça só ele Não tem necessidade de passar um hidratante Porque ele já é uma máscara Pra te passar a noite E é muito boa E é um botão E vai durar um monte Olha aqui Olha aqui Eu pego um pouquinho Porque ele é bem leve Ele é bem Eu vou passar aqui pra vocês verem Ele veio com uma espatulazinha Tá Pra usar Ó Aqui ele A minha mão tá uma coisa Né Ó Beleza Isso aqui 30 mil coisa Aqui já Mas olha como é que é a textura dele É bem leve E ela rende muito Então não acaba fácil Sabe Ele rende muito E ele seca Ele seca bem Aqui parece que ele tá meio molhado ainda A minha mão Mas daqui a pouco já tá seca E a textura dele é muito boa Vocês não tem noção A pele aqui Só de passar assim Ela já fica Macia 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 A diferença Dá pra ver a diferença Da minha mão aqui Pra minha mão aqui Olha a luminosidade que dá Já Só esse produto Então Aí Como eu disse pra vocês A noite Esse aqui é só pra noite Então às vezes eu passo só ela Às vezes eu passo só ela E esse Ou essa E essa Também é um hidratante, né E Também tenho mais dois cremes aqui Que eu passo à noite Geralmente também Porque eu não gosto muito de usar Sempre a mesma coisa Então às vezes eu uso Só esse aqui Esse aqui também eu uso de dia Que é o Skin Booster Vitamin Shot Hidratante Da Physicians Formula Ele é um serumzinho Dá pra ver aí Ele tem umas partículazinhas Eu gosto bastante dele Não sinto que ele hidrata tanto Mas eu gosto bastante de usar ele Assim Quando eu preciso ficar Quando eu Tipo Não tô afim de De pesar muito a pele Eu sinto que ele é uma opção mais leve Pra mim Eu gosto bastante de usar ele Antes de maquiagem também Antes de maquiagem Eu gosto de passar ele também E antes do protetor Tipo Geralmente de dia Quando eu não tô afim De fazer aquela Passa uma coisa Passa outra Passa não sei o que Passa não sei o que lá Eu passo só ele E passo o protetor solar E era isso Ou às vezes também Eu passo esse aqui É o Seriously Soffin Cloud Cream É com hidrato de argã E ácido hialurônico Então ele é pra hidratar Né? Dessa marca A Cury Ele é pra pele normal A pele sensível Ele é 100% vegano E eu gosto bastante dele Não é um dos melhores produtos Que eu tenho aqui Mas ele é bem Bem bom Eu vou passar ele na outra mão Pra vocês verem Ó ele A texturinha dele é assim Ele é uma textura mais Não é tão Liquidozinho Quanto alguns outros Extremos que tem Aqui pra vocês verem E ele parece que fica Um pouquinho gorduroso Então eu gosto mais De passar ele à noite Porque eu sinto que Se eu passar ele de dia Passar meu protetor em cima Parece que eu tô com a pele Muito brilhosa E aí às vezes Eu não gosto muito Mas ó Aqui ele já secou Mas parece que ele fica Grudentinho Sabe? Eu não gosto dessa textura Assim não Então eu passo ele à noite Ele parece que ele Pega mais na pele Eu não sei Dizer pra vocês Mas parece que ele gruda Sabe? Mais na pele Então eu gosto mais De passar ele à noite Do que passar de dia Porque de dia eu não gosto Pra ele grudento À noite eu nem vou sentir, né? Então por isso que à noite Eu gosto mais de usar ele Aí às vezes eu uso só ele Quando eu acho que a minha pele Não tá tão necessitada E eu vou variando Nesses todos os meus produtos aqui Eu vou variando Às vezes eu uso só ele Às vezes eu uso o da Drunk Elephant Com o Lancome Ou só o Laneige Ou o Laneige com o Lancome Eu sempre misturo Assim como o meu cabelo Eu não uso nada Certinho Assim Eu sou meia doida O meu cabelo Eu misturo Um produto Com outro produto Com outro produto E faço aqui E passo Eu adoro misturar produtos Porque eu acho que Eu não sei se a pele Vicia Ou se tem esse esquema Realmente De tipo É... Igual remédio Sabe? De usar muitas vezes Sempre Diariamente Aquele mesmo produto E aí acabar não fazendo Efeito desejado Ou efeito que era Pra fazer, sabe? Eu não sei se a pele Acontece assim Igual remédio Dizem que remédio faz isso Também não sei se é verdade Mas... É isso E por último, né Mas não menos importante Que no caso é o principal É o protetor solar É o que eu uso Ultimamente Até tá acabando Vou ter que comprar um Pra testar Que eu tô querendo há muito tempo Que é aquele da Biorel Ou aqua rich Se eu não me engano Mas por enquanto Que eu uso esse aqui Que é muito 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 bom Vocês não têm noção Do que que é esse aqui Eu demorei muito Pra achar um protetor bom Pro rosto Porque Eu testei la rocha Testei vixi Com cor, tá? Não vou dizer o sem cor Porque o sem cor Eu não sei Mas eu testei la rocha Testei vixi Com cor E não dava Pra mim ficava Igual esse hidratante aqui Pegajoso Peguento Grudado na minha pele Uma coisa graxosa E eu odeio isso Não sei Se com vocês é assim Mas eu odeio Odeio Não consigo Simplesmente não consigo usar E tipo Usava uma Duas Tentava insistir Mas não rolava Daí eu abandonei Nunca mais comprei Nenhum pra testar Nem o sem cor Porque eu já não sabia Se ia me agradar ou não E aí Procurei bastante Pra comprar um Protetor solar Lá nos Estados Unidos Esse aqui é lá dos Estados Unidos É da Super Good Play Eu procurei bastante Um protetor solar Que ficasse sequinho Na pele Tipo Que eu não sentisse Que não Não me incomodasse E aí Eu experimentei esse aqui Que é o Everyday Sunscreen Ele é com extrato de girassol E ele é pro corpo E pro rosto Se quiser né Eu uso só pro rosto E ele tem 50 Fator 50 E é Resistente a suor E a água 80 minutos Então eu gosto muito Muito dele Ele não foi uma opção Muito cara Acho que se eu não me engano Foi 19 dólares Então tá ok Porque protetor solar Aqui no Brasil A gente sabe Que custa Cerca de 70 80 100 reais Por aí Então eu gosto Bastante Dele E pra mim Foi uma das melhores Opções até então Compraria novamente Sem dúvidas Quero testar outros Porque essa marca É especialista em Protetor solar Então ele tem Várias opções Então eu quero testar Outros Outros Protetores celulares Tem spray Eu acho Se não me engano Também Então eu gosto De ter bastante Desse aqui E é o que eu uso Geralmente E eu sou Avaçunada E é isso Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Esses são os meus Produtos de skin care Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueça De dar um joinha Para de notificação Inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Para receber as notificações Sempre que eu postar Vídeos novos Compartilhem com as amigas Compartilhem com Quem você quiser Para ajudar A fazer o canal Crescer Se você gosta Do meu conteúdo Tá bom? Combinado? E é isso Me segue no Instagram Que eu estou sempre postando Looks e conteúdo Incrível por lá E é isso Beijinhos no coração Até a próxima Tchau 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 Tchau